Não sei se foi na CBN que eu vi Que tem 70 anos, 80 anos E paga o Google Voice pra se satisfazer Olha a prova aí E numa igreja E faz com que as pessoas aprovam pra dentro da igreja E depois querem ter a pachorra A cara de pau que tá pregando contra o pecado E alguém sendo que eles são os piores pecadores do mundo Isso é que não entra na minha cabeça Fica assim, está recito Está recito Os alienados da sã doutrina Os retardados da sã doutrina que eu digo aqui Dizer assim Esse rapaz é contra a sã doutrina Não presta Então quem presta é aquele que defende a sã doutrina É a sã doutrina dos adultos que prestam Parabéns pela tua inteligência Que eu raciocino Não tô dizendo que todos que pregam a sã doutrina São adultos Mas os famosos, a maioria dos famosos não Porque pra esse povo idiotizado Pregar a sã doutrina é um grande valor Tem grande valor, grande valia Grande virtude A prova De que Deus está na vida da pessoa Porque Deus está ali Uma farsa danada Eu também no passado pensava assim Quando era mais ingênuo na fé Você fica coisa muito mais gravosa do que eu imaginava E eu tenho toda a certeza De dizer isso que eu vou dizer Se eu soubesse desse esposo Desse mundo religioso Eu nunca tinha colocado Os meus pés A planta dos meus pés Em igreja Agora que interessante Um dia que meu avô Manoel Isidoro Estava falecendo E a 29 de janeiro de 2005 Davi Miranda estava forunfando Com Jarizete Lá no prédio administrativo da igreja E o bordel estava todo lá E ele tinha peco no flagra Assim como Davi filho E a mulher teria até apanhado Por conta dessa porneia toda Muito hilário isso Eu fico pensando Meu Deus De vez em quando eu estava lá sofrendo Com a perda do meu avô E com medo da morte E de ir para o inferno Querendo aceitar Jesus Eu já tinha aceitado Ele já me aceitou Induzido pela família Que é a única igreja santa e perfeita E IPDA Fui para lá Ele não precisava ir para lá Jesus é que salva Não é placa que salva Ele é pastor E ainda muitos fanáticos Parentes Chegaram a dizer que meu avô não foi salvo Meu avô que morreu copulando com a minha avó Sim copulando mesmo Ele copulou e ficou ruim A avó contou isso Mas ele copulou com a minha avó Mulher que ele tinha casado Desde lá da sua juventude Desde os seus 26 anos de idade A avó casou com 23 62 anos de casado Para 63 Se meu avô teve falha Se meu avô no caminho Traiu ou não a minha avó O importante é que No final da vida Ele estava com a minha avó E morreu na cama com a minha avó Diferente de Davi Miranda Que morreu sozinho Separado da mulher E foram lá Encontraram ele morto Sozinho na casa dele Olha a diferença Se Davi Miranda Foi para o céu Encobrindo todos os seus pecados Até que estava separado Da sua esposa Imagina né Meu avô Meu avô Mais na mente Dos ignorantes Meu avô precisava aceitar Jesus Meu avô era prostituto Porque ficava olhando Já tinha problema de vista Olhando nas estradas Para as mulheres E o santão Davi Miranda Tinha até filha Fora do casamento escondido Ai 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 Meu pai amado Cada vez mais Eu fico pensando no meu avô Como meu avô Com toda a falha dele Era certo Correto Nessa parte da moral Dizem que o meu avô Antes de casar com a avó Teve um caso Com uma mulher Mas Não sei se teve Durante a tradição De 60 e poucos anos Com a avó Mas o fato Que ele morreu com a avó Isso já é importante Diferente daquele Pregação de doutrina Amor Respeito Casamento E Não estava nem com a esposa Só glória Só vitória Graças a Deus Que a verdade Veia à tona Isso é muito bom